Boa tarde, gente! Fazia tempo que eu não fazia um vídeo comparativo de marcas de algum produto pet. Resolvi voltar a fazer hoje e, aproveitando a presença dos gatinhos dorminhocos aqui na cama, o Ed, o Ozzy e o Curisco, vamos falar um pouco sobre os peitorais e as guias de passeio da Z-Cat e da Free Faro, comparando as duas aqui. Bom, a Z-Cat é a linha própria para gatos da Z-Dog, uma marca já bastante conhecida no mercado. Eu já tinha ela, já usava ela para passear com os gatos que aceitam passeio aqui em casa, que são o Curisco, o Ed e que não está aqui a Agoraxi. Só que uma coisa que estava me incomodando um pouco na Z-Cat era o comprimento da guia, né? Aí, pesquisando um pouco, eu descobri que a Free Faro tem uma guia maior. Enquanto a Z-Cat tem a guia... Não vai estragar isso, Curisco. Enquanto a Z-Cat tem a guia de 1,20m, que é um tamanho padrão para passeio com cães, que às vezes a gente acha que está muito curto no passeio com gato, porque os gatos gostam de explorar um pouquinho mais o ambiente, às vezes gostam de subir numa árvore, né? A da Free Faro tem uma guia, atualmente, de 2m. Outra coisa que eu achei bacana também, que me chamou a atenção na Free Faro, que me levou a comprar esse novo peitoral aqui, é a questão da diferença do tamanho. Enquanto que a Z-Cat tem só uma variedade de tamanho, um tamanho único, a Free Faro já apresenta dois tamanhos de peitoral. Por que eu fiquei pensando nisso? Porque a X é uma gata gordinha. Então, nesse peitoral aqui que eu uso para ela, da Princesa Leia, na parte da barriga, eu estava deixando para ela no máximo, né? E às vezes, mesmo assim, dependendo do dia que ela ia usar o peitoral, ficava assim um pouquinho apertado. Aí, o que eu descobri aqui, que na Free Faro, eles têm o tamanho P, que seria esse aqui, que é equivalente ao tamanho único da Z-Dog, aqui no diâmetro da barriguinha, tá? Aqui o diâmetro da barriguinha. E o tamanho M, que tem um diâmetro de barriga maior, uma regulagem maior, tá? Uma regulagem maior. E ainda, essa parte aqui das costas, mais comprida também. Olha só, vamos comparar aqui? Pera aí, ó. Deixa eu tirar aqui da guia. Só um instantinho. Esse peitoral aqui, tamanho M, da Xi. E o peitoral de tamanho único, pera aí. E o peitoral de tamanho único, da Z-Cat. Olha só. Se você tem um gato grande, um gato gordinho, pode ser interessante você ver esse tamanho aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui e aqui. Pro comprimento do gato e pra barriguinha do gato também, né? Essas foram as vantagens que eu achei em relação a Free Faro. Agora, teve algumas coisas, quando eu conheci a Free Faro, quando chegou a encomenda aqui em casa, que eu já não gostei tanto, assim, comparado à Z-Cat. O que que tem de vantagem da Z-Cat? Em primeiro lugar, o acabamento. O acabamento da Z-Cat, aliás, de todos os produtos da Z-Dog, né? É uma coisa, assim, primorosa. Olha só, você praticamente não vê aqui e nem sente a costura do lado de dentro. Olha só como é fino e é muito macio também, muito sedoso. Super leve, super confortável pro seu gato, né? Esse acabamento aqui de dentro. Já a Free Faro é um acabamento mais rústico, tá vendo? Olha aqui, ó. Ó, você vê aqui todas as linhas de costura. É, tem esse negócio aqui pra dentro. Sabe? É uma coisa mais rústica, ó. O metal também, na guia, é um pouquinho mais pesado, é um pouquinho maior do que da Z-Cat. Olha só o que que é o gancho da Z-Cat. Ele é minúsculo, ele é levíssimo, mas mesmo assim ele é super resistente. Da Free Faro é resistente também, parece ser seguro também, mas, como eu disse, é mais pesado, é mais rústico, né? Demanda, assim, um pouco mais de adaptação do gato, tá? E outra coisa também que parece que eu tenho essa impressão, eu não tenho certeza se vai realmente funcionar assim, mas a sensação que eu tenho é que no material da Z-Cat sendo mais liso, pode acontecer que um gato mais rebelde acaba fugindo dele, né? Enquanto que da Free Faro, a gente vê aqui, ó, que é mais grosso, né? Mais áspero, pode ficar um pouquinho mais difícil do gato deslizar e fugir. Aí, e as estampas também, né? Vai do gosto de cada um. Tem que ver no site as estampas que você tem. Por exemplo, na Z-Cat, tinha Star Wars e Super Mario, já esgotou, aí hoje em dia só tem as estampas comuns, de coisas coloridas. A Free Faro, eles têm vários personagens, aqui, por exemplo, tem o Tom e Jerry, tem essa estampa aqui, ó, com estrelas, com cor de rosa, que eu achei linda também. Tem de personagens da DC Comics, tem de times de futebol, aí vai do critério de cada um. O que eu cheguei à conclusão aqui, em relação a todas essas guias do custo-benefício das duas? Olha, não dá pra dizer que uma é ruim e a outra é boa. O que eu posso dizer, assim, é que, pelo menos pros gatos aqui em casa, eu vou deixar a Z-Cat, mais assim, pra levar o veterinário, pra carregar o gato num ambiente mais fechado, onde não tenha muita opção de exploração, e onde ele precisa se sentir bastante confortável, né? E a Free Faro, eu vou deixar pros passeios externos, que tenha mais exploração com essa guia mais comprida aqui, que o gato não vá se importar tanto, assim, com o fato da guia ser mais rumbuda, né? Dela ser um pouquinho mais grossa, ser um pouco menos confortável, porque vai ter bastante estímulo externo agradável pra eles gostarem ali em volta, e que, aparentemente, é um pouco mais segura também, um pouco mais difícil deles escorregarem, tá bom? As duas têm praticamente o mesmo preço, o preço equivalente de uma e de outra. Então, em relação a preço, só se tiver uma promoção específica no site pra você levar em consideração isso. Agora, fora isso, você pode escolher a sua também. O que você prefere? Você prefere acabamento, leveza e conforto, ou prefere opção de exploração, opção de tamanho, e talvez um pouco mais de segurança, tá? Aí você escolhe aí qual que é a melhor pro seu caso, a Free Faro ou a Z-Cat, tá bom, pessoal?